12 de setembro de 2020, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, meu Jesus vos chama e vos espera de braços abertos. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que virão. Ainda tereis longos anos de duras provações. Sereis perseguidos por causa da vossa fé e por vosso amor à verdade. Não temais. Vós não estáis sozinhos. Eu vos amo e estareis sempre ao vosso lado, embora não me vejais. Se vos sentireis fracos, buscai forças no Evangelho do meu Jesus e na Eucaristia. Não vos esqueçais. Em tudo, Deus em primeiro lugar. A verdadeira igreja do meu Jesus será desprezada e perseguida, mas depois de toda a tribulação será vitoriosa. Avante na defesa da verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.